E a gente abre a edição de hoje contando pra você aí de casa que o Detran do estado do Piauí voltou hoje a entregar as carteiras nacional de habilitação que estavam sem ser impressas há 15 dias. Estima-se que cerca de 600 carteiras não foram entregues. Está previsto até um mutirão parar a entrega dessas carteiras em atraso. Muitos motoristas deram viagem perdida quando pararam no setor de entrega da carteira nacional de habilitação no Detran. A CNH ainda não estava pronta para entrega. Não, não consegui receber. Estou vindo hoje e a resposta que eu tive é que não está pronta, né? Ainda? Rapaz, é a terceira vez que eu venho e nada. Não posso pagar pela falta de administração do Detran. Eu já paguei. Então preciso do documento para trabalhar. O atraso é porque o Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, passou mais de 15 dias sem emitir as carteiras nacionais de habilitação, por causa da espera do fechamento da licitação com a gráfica responsável pela impressão. Na terça-feira mesmo já foi regularizado a emissão das CNHs. Nós estamos com o volume que juntou por conta da paralisação e na expectativa de que até segunda-feira seja regularizada todas as entregas das CNHs. Após 15 dias sem emitir a carteira nacional de habilitação, o Departamento Estadual de Trânsito renovou o contrato com a gráfica responsável pela impressão. Agora as carteiras de habilitação podem ser entregues. Nós estamos fazendo uma força-tarefa para, no horário normal de funcionamento do Detran, entregar todas essas carteiras até segunda-feira. E caso não consigamos, nós estamos planejando fazer um plantão, um mutirão, às tardes, tanto na sede como nos postos do Detran, que é no shopping Rio Puti, no shopping da cidade, no CNMotos, e outros postos para fazer mutirão à tarde, para que a gente consiga regularizar a entrega de todas essas CNHs até a terça-feira. Mas até tudo ser normalizado, algumas pessoas já levaram multa por dirigir com a CNH atrasada, como é o caso do Eduardo. Eu vou para a universidade de carro todo dia e já aconteceu, já fui parado, inclusive eu peguei uma multa, valeu o Detran, peguei uma multa por dirigir sem carteira e eu estou aqui vendo se eu consigo recorrer porque minha carteira já era para ter saído há muito tempo. Para esse tipo de problema, as pessoas podem recorrer à multa ou usar a CNH digital. Quem esteve sem o acesso à CNH durante esse período de interrupção, nós damos uma declaração dizendo que a pessoa iniciou o processo de renovação, é importante que a pessoa tenha iniciado o processo de renovação da CNH, pagar as taxas, que quem ficou esperando receber o documento mesmo. A gente emite uma declaração dizendo que a pessoa não pôde receber o documento por conta de um problema da gráfica, problema técnico do Detran com a gráfica. E é importante também, vou aproveitar essa situação e informar para a população e pedir para que as pessoas, todo mundo hoje tem seu smartphone, o celular tem acesso a apps, que as pessoas adotem a CNH digital, porque com a CNH digital é um documento que está com você no seu celular, que ela serve para qualquer lugar que você levar, como documento de identificação e principalmente como documento de comprovação de que você está habilitando.